Compreendas verdadeiramente o que estás a ler? Esta pergunta de Felipe ao Etíope, relatada nos Atos dos Apóstolos, nos impulsiona a desenvolver a missão com a palavra de Deus como filhas de São Paulo, Paulinas na África Austral, uma delegação composta pelos países de Angola, Moçambique e África do Sul. Nesta parte do continente africano, encontramos a diversidade de culturas, permeada por ritmos e sons e a fé enraizada de um povo. Nosso desafio é desenvolver a missão bíblica como animação de toda pastoral, iluminadas pelo carisma paulino, diante das realidades concretas e a vida da Igreja na sua universalidade. Um dos nossos esforços foi de colocar a Bíblia Sagrada Africana com comentários contextualizados nas mãos do nosso povo, nas línguas inglesa, francesa e portuguesa. Inspirado no exemplo do apóstolo São Paulo, o projeto Paróquia e Missão, existente há 15 anos, tem desenvolvido atividades como a leitura orante da palavra de Deus nas famílias e paróquias e consequentemente também promover a formação e visitas às famílias. O projeto Bíblia em Comunidade, o objetivo é formar multiplicadores da palavra de Deus, capacitando-os para serem animadores bíblicos nos seus grupos de pastorais e movimentos paroquiais. Portanto, é um curso que se destina às lideranças e os que desejam uma sólida e progressiva formação bíblica, desenvolvido em três níveis sucessivos, visão global da Bíblia, teologias bíblicas, a Bíblia como literatura. Mês de setembro, mês dedicado à palavra de Deus, as nossas comunidades eclesiais dedicam-se ao aprofundamento das Sagradas Escrituras, conformações, concursos bíblicos e outras atividades, a partir das propostas das Comissões Bíblicas Episcopais. Programas de Rádio. O rádio é o grande amigo do povo, favorece a dimensão oral. Tão peculiar no continente africano, favorecendo o conhecimento e o amor à palavra de Deus. Promovemos também a formação bíblica online. Neste tempo de pandemia, iniciamos os cursos bíblicos online em dois níveis. O primeiro, uma introdução geral de toda a Bíblia. E o segundo, proporciona os conhecimentos dos Evangelhos canónicos. Inspirados no apóstolo São Paulo, desejamos que a Bíblia se torne vida e a vida em palavra de Deus. É junto de ti que está a palavra, na tua boca e no teu coração. Esta palavra é a fé que anunciamos.